Esse vídeo possui informações de utilidade pública. Compartilhe para o maior número de pessoas possível. O consumidor brasileiro está sendo enganado e isso não pode continuar acontecendo. Ei, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Nesse vídeo você vai aprender a como reconhecer uma placa de vídeo falsificada ou adulterada antes mesmo de comprar. Ou seja, só observando o anúncio você vai saber exatamente como não cair na armadilha. Eu vou te ensinar o passo a passo para você ter uma compra segura mesmo comprando da China. Na descrição do vídeo também vai ter links de lojas seguras para estar comprando placa de vídeo da China. Então vem comigo. O primeiro site que a gente vai avaliar é o Shopee. Ele manda vários produtos da China direto para o Brasil. Inclusive ele vende placas de vídeo também. Então está aqui a página inicial da Shopee. Basicamente, aonde está a armadilha aqui? É para quem não tem muita noção de qual placa de vídeo vai comprar. Particularmente, essa pessoa está vendo o preço e normalmente ela não está entendendo muito sobre o assunto. Então o que ela vai fazer? Ela vai abrir o Shopee e ela vai digitar aqui Placa de vídeo. Você pode notar que os primeiros anúncios aqui já tem duas placas de vídeo que, pelo menos para mim, que já estou acostumado a comprar, elas são meio esquisitas. Eu não sei identificar qual modelo da placa, só de olhar a aparência dela. Então eu abri esses quatro primeiros anúncios aqui e a gente vai avaliar se essas placas são verdadeiras ou não são. Lembrando que as pessoas mais vulneráveis a levar um golpe de placa de vídeo, geralmente ela não sabe o que ela quer comprar. Então ela só vai pesquisar placas de vídeo aqui na descrição, sacou? Então está aqui a primeira placa do link. Está escrito aqui que é uma GTX 1050 Ti 4GB 128 bits. Para mim, não parece uma GTX 1050. Por quê? Eu vou te explicar. Logo de cara, eu já percebi que a saída de vídeo dessas placas são diferentes. Que tem aqui uma saída DVI, uma VGA e uma HDMI. A GTX 1050 não é uma placa nova de última geração, porque já tem uma nova linha da NVIDIA. Porém, ela não é tão antiga assim. E o padrão de hoje é o Full HD. Então, já não faz sentido ter uma saída VGA nessa placa. Então já começa a desconfiar por aí, tá? Que essa saída azul aqui realmente não faz sentido. Essa capa aqui da placa de vídeo não tem marca, não tem nada. Então, está escrito aqui Full. Nunca ouvi falar dessa marca. Mas vamos descer e ver um pouquinho mais aqui, né? Está aqui a loja, ó. Find Goldwell 2.br. Beleza. Tem um monte de avaliações. Primeiro vamos ver as avaliações do produto. Nem vou olhar a descrição, porque não compensa. Então, aqui eu desci e não encontrei a avaliação do produto. O que eu posso fazer? Não é uma GTX 1050 Ti de 4GB? Então, eu vou copiar esse nome da placa. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai buscar isso, mas numa loja específica, tá? A gente vai lá no Buscapé ou no Zoom, que é um site que mostra várias placas de vídeo num lugar só. Vamos pesquisar aqui primeiro no Zoom. Então, olha só. Já observa a aparência dessas placas, tá? Aqui a gente tem uma 1050. Vamos abrir nova guia. Aqui também outra. Aqui outra. E aqui outra. E as mais parecidas com o anúncio que a gente viu. Vamos observar a imagem delas. Olha só. Primeira coisa. A saída de vídeo tem um DVI, um HDMI, se não me engano, o outro é um Disc Playport. Não tá muito claro. Mas ela não tem uma saída VGA. Já começa por aí. Opa! Tem algo esquisito aqui. Porque, olha só. Essas lojas aqui são lojas já famosas aqui no Brasil de confiança. Vamos ver aqui da outra loja. Aqui essa mesma placa, o Submarino, a Americanas. E essa loja aqui que eu não conheço, tá vendendo. Vamos olhar a imagem da placa. Ó, também não tá muito niche. Não sei por que eles não pegam a entrada. Mas dá pra ver que ela não tem uma saída de vídeo VGA. Então vamos ver outra. Mesma coisa dá pra ver, ó. Um DVI, provavelmente um Disc Playport e um HDMI. Então não tem GTX 1050 com saída de vídeo VGA. Então, ó. Esse anúncio aqui é totalmente falsificado. Não compre uma placa dessa. Eu já vi muita gente no grupo do AliExpress comprando esse tipo de placa. É triste. Porque a pessoa fica toda feliz na hora que vai instalar o drive pra jogar. Não instala, não funciona direito. Ou funciona ali com desempenho ruim. Então vamos ver a próxima. Essa daqui, ó. GTX 1050 4GB. É a mesma placa. Dá pra ver, ó. Tá muito niche, dó. Mesma coisa. Mesmo lixo. Porcaria. Vamos ver quem tá vendendo. Penstock1.br. Olha só. Cara de pau. Ó. Aqui já tem avaliação. Já fica mais fácil. A gente não precisa nem de buscar no Google. Olha lá. Não compra essa placa de vídeo. Ela é falsa. Fui tentar instalar seus drivers no meu PC. Ele travou. Você instala a placa de vídeo. Sua tela começa a criar pixels defeituosos. Não é uma GTX 1050 verdadeira. Produto defeituoso. Além do cara enviar um produto falso pro cliente, ele enviou um produto que não funciona. Olha que transtorno. Aqui o outro aqui, ó. Um lixo. Não funcionou. Encombe absolutamente nenhum jogo. Uma porcaria. Se você não quiser jogar dinheiro fora, não compre. Papo reto. Ó. Racheou placa de vídeo GTX 1060 PCI. Outro detalhe que eu não mencionei nas outras. Olha o preço dessa placa. R$180. É uma placa de mineração. Você pode ver que ela não tem nem saída de vídeo. Ela é totalmente focada em minerar. Então, ó. Lembra. Placa de vídeo tem que ter saída de vídeo. Não vai cair nesse bait aqui também, não. Nossa, baratão. Aí você vai lá e compra e não tem o raio da saída de vídeo. Como é que você faz? Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui. Eu já bato o olho. Eu nem li a descrição. Eu já sei que essa porcaria é falsa. Na crise. Nunca vai custar R$298. Ela poderia estar R$597,00 igual tá aqui cortado. Que ainda assim tá um preço irreal pra crise. Isso aí tá escrito aqui NVIDIA, mas é um design esquisito que eu nunca vi. Dá pra ver que é uma placa bem pequena. Sabe-se lá que porcaria é essa. Mesmo esquema. DVI, VGA, HDMI. Lixo. Opa. Pera aí. Tem uma ASUS aqui, ó. Uma ASUS GTX 750 Ti. Olha. Essa aqui tá legal. Essa aqui tem o preço justo pra uma GTX 750. Então a gente já pode considerar que ela possa ser verdade. Vamos analisar as imagens. Pode ver que até a GTX 750. Ela tá aqui com uma saída de Playport. Uma HDMI e uma DVI. Também não tem VGA, tá? Pra você ver. E olha que a GTX 750 é mais antiga. Vamos descer aqui. Não tem comentário. Provavelmente é um produto único. Essa placa aqui tá legal. Daria pra trazer ela. Apesar de eu achar 364 caro numa placa dessa. Dependendo do computador que você for montar. Considerando os preços de placa de vídeo hoje. Até dá pra pensar em pagar esse preço nela. Então espero que você tenha entendido. Chegou no site. Chopee, digitou o termo. Placa de vídeo. Você vai encontrar placa de vídeo falsa. Agora a gente achou muita GTX 1050 falsa, né? Todas da NVid. Não tem RX 570, 560 falsa, tá? Não tem. Pode olhar que é tudo NVid. Se eu abrir qualquer um aqui. E tem uma RX 570. Tá claro aqui que ela é verdadeira. O preço e a aparência da placa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos digitar agora GTX 1050 Ti. E vamos ver se vai aparecer as placas falsas. Ou as placas verdadeiras. Primeira fileira aqui. Provavelmente é só placa falsa, tá? Pode olhar aqui. A gente já vê o VGA aqui logo de cara. Todas com VGA aqui na primeira fileira. Só porcaria. Por que tá na primeira fileira? Porque vem demais, tá? Então o povo tá comprando essa porcaria. Ó, GTX 1050. A verdadeira. Olha só. Gigabyte. Marca conhecida. Olha o preço dela. Olha a construção da placa. Como é diferente. Ó, presta atenção nesse vendedor aqui. Ele foi muito safo, tá? Ele colocou aqui, ó. Mais nova atualização. GTX 1050. Olha só. Ele tentando falar que é uma placa atualizada. Pra enganar você. Pra você cair no bait. Vamos procurar a placa agora da AMD. Que é da Raiden. A série RX. Vai ser muito mais difícil da gente achar a falsificação. Placa de vídeo RX. Beleza, ó. A primeira placa que apareceu aqui, ó. Verdadeira. Tá cara. Mas é vendida aqui no Brasil mesmo. Então faz sentido. Então vamos ver aqui, ó. RX560D. Vamos ver se é de mentira essa placa. Ó, ela tem uma saída DVI, um DisplayPort, um HDMI. Provavelmente é verdadeira, tá? Vamos ver se tem comentários. Não tem. Essa aqui eu fiquei um pouquinho na dúvida por causa do acabamento dela. Mas provavelmente ela é verdadeira. Então vamos ver essa RX550 aqui. DVI, HDMI, DisplayPort. Tá aqui. Provavelmente é verdadeira, tá? Não tem VGA. É uma grande possibilidade de realmente ser verdadeira. Então tá aí, ó. Provavelmente aqui nessa seção a gente não tem nenhuma placa de vídeo falsificada. Então não entende de placa de vídeo. Vai comprar uma placa de vídeo da China. É bom buscar orientação. Procura ver foto do modelo da placa que você tá querendo pegar. Assiste vídeo sobre ela. Não compra de orelhada não, porque você vai tomar prejuízo. Vamos agora pro AliExpress e vamos fazer essa mesma música. Vamos procurar pelo termo placa de vídeo. Pra gente saber se vai aparecer placa falsa, placa de vídeo. Lembra que é um termo que geralmente as pessoas que não entendem, as pessoas vulneráveis, geralmente buscam por isso. Pode ver que a pesquisa do AliExpress, ela não é tão precisa quanto a da Chopin. Que apareceu aqui, placa de captura de TV. Mas também não deixa de ser uma placa de captura de vídeo. A primeira placa de vídeo que apareceu aqui é a RX 574 GB. Essa loja aqui que tá vendendo é a Morphe PC Componentes. Eu já conheço a loja e sei que as placas que ela vende é verdadeira. Aqui tá as imagens da placa. Algumas não devem vir com backplate, tá? Mas ó, tá aqui ó. DVI, 3 disques playport e 1 HDMI. Beleza. Vamos clicar em avaliações. Olha só, brasileiro, produto de qualidade, recebi em 15 dias, fiquei pasmo com tanta velocidade. Foi mais rápido que os sites brasileiros. Já fiz todos os testes e está perfeito o produto. No AliExpress, quando tem um comentário aqui, é só de uma pessoa que realmente comprou, tá? Não tem como burlar esse sistema. Eu vou falar pra você que no Chopin a gente encontra mais placa de vídeo falsificada. Parece que o AliExpress meio que dá uma filtrada nisso. Então, eu optaria por comprar a placa de vídeo, principalmente no AliExpress. Então, vamos descer aqui e vamos ver, ó. Tem aqui uma outra placa. Vamos ver aqui se tem avaliações. O cara já mostrou uma coisinha a mais, ó. Vamos supor que você é um usuário básico. O cara teve que substituir a pasta térmica. Ou você, nesse caso, poderia comprar, sim, desse vendedor. Depois levá-la pra um técnico pra dar uma limpezinha nela. Pra fazer a substituição da pasta térmica. Caso você não saiba fazer. Aqui, uma dica legal que eu vi no canal do Scandar Souza. Estava falando sobre placa de vídeo adulterada do AliExpress. Como você pode identificar que a placa de vídeo chegou pra você adulterada? Quando você compra, principalmente uma placa de vídeo como, por exemplo, a RX 570, a 580. Pode ser que venha uma placa de vídeo dessa, com chip gráfico da 470. E ele ensinou aqui como identificar. Você abre a placa de vídeo. Se você não souber, pede um técnico. E aqui, em cima do chip gráfico dela, tem um código. E esse código aqui não tem como adulterar. Você consegue saber exatamente qual placa é por esse código. Se você gostou da informação que eu tive o cuidado de trazer aqui pra você, se inscreve no canal. Se tiver sugestão de vídeo, deixa aí pra mim também, que vai ser muito útil. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais... Um abraço e até mais. O que é isso?